A gente forçou de volta, né, Ciel? Não adianta, guys. A gente fala, a gente fala, a gente fala, mas a melhor jogada do taco realmente foi pegar a Xoliana. Ai, ai. E vamos que vamos, 9x9. Primeiramente, antes de entrar na casa de vocês, eu gostaria de pedir a licença. E em nome da BTS Brasil TV, estou aqui pedindo desculpas ao taco e à Juliana pelo ocorrido com o Ciel. O Ciel é um grande narrador, mas erros acontecem. E a BTS também não compactua com isso, com nenhum tipo de comentário feminista, racista, seja de cunho político, em qualquer cunho criminoso a partir desse momento, tá? A BTS não tem isso, nada com isso, mas o show tem que continuar. E eu estou aqui, espero que vocês curtam o trabalho. E ao meu lado, agora sim, Reiko! E aí, Reikão? Bora lá, vamos continuando, né? O show não pode realmente parar. Seguimos...